Na Rádio Tupia M, o povo tem voz. São Paulo de todos nós. São Paulo de todos nós. De norte a sul, de leste a oeste. A primeira grande divisão que existe na conceituação das drogas, a primeira grande separação que tem é as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Ou seja, as drogas que estão dentro da... que a lei permite que elas sejam usadas, são vendidas normalmente, e as drogas ilícitas são aquelas que são proibidas por lei. Não é isso? Isso. Então explica então para os nossos ouvintes quais são, assim, alguns exemplos. Quais são as drogas lícitas que estão aí vendendo na cada esquina e quais são consideradas as drogas ilícitas que a legislação brasileira não permite que sejam vendidas ou que sejam comercializadas. Algumas drogas, até por efeito de cultura, não é? Como é o caso do álcool, que é bíblico. A Bíblia menciona o uso de bebida alcoólica. Jesus fez um milagre transformando o álcool em vidro. Não foi um milagre de Jesus? E Noé parece que se embriagou durante a enchente que ele estava na arca. A gente se embriagou. A gente se embriagou foi Ló, não foi Jacó também, teve um outro que se embriagou, que os filhos fizeram troça dele. Isso. A Bíblia é... A Bíblia é... A Bíblia é refleta dimensões da bebida alcoólica. Então, culturalmente, algumas drogas são bastante utilizadas no mundo inteiro. O álcool, o tabaco. Alguns medicamentos são potencialmente produtores de problemas de independência e são remédios controlados. Como o diazepam, por exemplo. Isso. Os tranquilizantes, os controladores de apetite. Não, Gabriel, você não pode, você está bíblico. Bíblia, vai ficar tomando remédio para emagrecer. Olha que a rapaziada está sentindo a falta do cavalo, do pandeiro de um tamborim. Mas tá legal, tá legal. Eu aceito o argumento, mas não altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta do cavalo, do pandeiro de um tamborim. Sem preconceito, sem mania de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Mas tá legal.